Caraca, mas é muita água. Olha só. Bom dia. Eita! Outro voo. Repiou até o cabelo da nuca. Ainda bem que em Minas Gerais não tem onça. Olha o nome da cidade. Tiros. Por que tem esse nome, hein? Tiros. Até os búfalos estão tomando banho. E o leuzinho é uma dificuldade tremenda pra tomar banho. É impressionante como a bicicleta move pessoas, une pessoas. É por esse e outros motivos, Renatinho, que eu continuo girando o pé de vela pra você. Não pode parar. Não pode parar, não. Galera de Abai até cumpriram as missões deles. Melhor, a missão deles vieram até... Cedro do Abaité. Cedro do Abaité. E daqui vocês vão retornar, né? Sim. E eu sigo viagem rumo a Paz de Minas. Marcos. Obrigadão. Eu que agradeço. As portas estão sempre abertas, viu? Valeu, meu querido. Marley. Obrigadão. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado, meu querido. Valeu. Satisfação, tá? Falou. Boa viagem. Valeu demais. Amém. Igualmente. Daqui pra frente é eu... Fiel. Companheira fiel. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu. Galera, acabei de deixar a estrada de asfalto ali. Agora eu vou enfrentar uma estrada de terra, cascalho, né? E é um cascalho diferente. Olha a cor desse cascalho aí, ó. Olha a cor dessa terra. É meio esverdeada. Essa região aqui da Cedro do Abaité tem essa característica... Olha só esses búfalos aqui. Interessante. Esses búfalos estão mais higiênicos que o Léo pedalando pelo mundo. Olha aí. Até os búfalos estão tomando banho. E o Léozinho é uma dificuldade tremenda pra tomar banho. Tá perdendo até pros búfalos. Olha aí. Ai, ai. Mas então, gente. Voltando aqui ao assunto da estrada. Tem um... Eu não sei qual que é o produto químico, né? A composição química que tem aqui nessa região. Pra deixar a terra com essa coloração esverdeada. E bom, vou enfrentar essa estrada de terra de cascalho. Até as proximidades ali da cidade de Tiros. Olha o nome da cidade. Tipo, Tiros. Sabe por que que tem esse nome, hein? Tiros. E depois de lá eu vou pegar o asfalto de novo. E me falaram que logo depois vai ser mais um pedacinho de chão. Enfim. Hoje eu irei enfrentar, eu acho que uns 70 quilômetros. 60 a 70 quilômetros de estrada com essas características. Com cascalho. Mas é como eu sempre falo. Em todo caso. Eu e a liberdade. A gente já tá acostumado com todo tipo de estrada. Inclusive com essa aqui, ó. Cascalho. A liberdade já tá abençoada a esse tipo de situação. E bora girar o pé de vela, meu filho. Tô chegando, hein, Patos de Minas. Galera. Andar em estrada de terra, de chão, de cascalho. Tem suas particularidades. Olha só. Uma das particularidades. A impressão que eu tenho é que andar em uma região como essa. A integração da gente com a natureza é mais forte. Andar nas fotos é bom também, claro. Mas é como eu disse. Parece que andar em estrada de chão, de cascalho, a gente se aproxima mais. A gente tem uma conexão maior com a natureza. Olha que visual. Bom demais. Top. Ainda bem que em Minas Gerais não tem onça. Tá tranquilo, meu filho. Mas por precaução. Bora girar o pé de vela. Vai que tem onça aqui, né? E eu parar daqui eu viro presa fácil de onça, meu filho. Bora girar o pé de vela. Nossa, por um momento eu achei que aquilo ali era onça. Mas não é não. É um cachorro. Ah, vamos continuar. Já tô vendo coisas. Já tô vendo miragem aqui nessas estradas mineiras. Nessas montanhas mineiras. Calma, Léozinho. Calma, meu filho. Você foi lá na Amazônia, na reserva do Darien. Você acha que vai ser comido por onça aqui em Minas Gerais? Para com isso, né? Em meio às plantações mineiras, encontrei uns caboclo aqui pra me acompanhar. Como é que você tá? Bora, Léo. Bora girar o pé de vela. Ei, Dudu. Acho que é fácil. Vem vela mesmo. E ganha... A gente anda. É, que isso. Imagina. E a gente foi beneficiado com o tempo, né? O clima mudou de repente. Tava um sol de lascar. Mas, graças a Deus, começou uma chuvinha, né? Meia tímida. O suficiente pra refrescar, né? Tranquilo. Tranquilo que é só pro Léo. Ele tá brigando, ele tá morrendo. Não, nós vamos devagar. E vocês vão me escoltar até onde? Levar a ser um na entrada também, é. 354. Lá no trevo de Arapuá. Ah, no trevo de Arapuá. E de lá até Patos de Minas, provavelmente irei eu na companhia apenas da liberdade. É isso aí, Dudu. Isso aí. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Qual é que é o seu nome mesmo? Hernani. Hernani, obrigado, meu querido. Você é um figura, né? Tamo junto, Hernani. Valeu. Bora, galera. Girar o pé de vela, nem que seja de bastar chuva. Hoje foi uma cicloviagem típica das aventuras do Léo. Teve sol, teve chuva. Tá tendo chuva, né? Andei em asfalto. Andei em estrada de cascalho. Tô andando ainda. É lama. Desvirtualizei muitas amizades. Enfim. Um dia... Eita! Outro vão. Repiou até o cabelo da nuca. E se tem trovão, tem mais chuva, meu filho. Mas... É só agradecer tudo. Agradecer o sol, agradecer a chuva, agradecer a lama, agradecer aos amigos que eu estou encontrando pelo caminho. Enfim. Só gratidão por tudo. E hoje... Eu estou tomando banho por livre e espontânea pressão. Hoje eu vou tomar banho nem que não queira. Tá tranquilo? Tá deslizando aqui, né? Mas tudo bem. Hoje o São Pedro fala assim. Meu filho, tu vai tomar banho nem que não queira. Do jeito do outro, né? Vai tentar usar. Passar, vamos. Vamos ajudar. E o que é isso aí na sua cara? É uma nova maquiagem, é? É, isso aqui é um protetor. Protetor solar. Tá doido, é? É um protetor quanto a chuva também. Hidratante. Hidratante. O pior está por vir. O pior ou o melhor, depende do ponto de vista, né? É. Nossa senhora, olha lá. Vou ter que parar aqui e guardar os equipamentos eletrônicos. Oh, mas esses mataburros de Minas Gerais é esquisito demais. Aqui. Como é que eu vou passar pedalando nesse trem, né? Esse negócio não tinha que ser assim, não. Ele tinha que ser do outro lado, assim, ó. Porque aqui se o cara vacilar, meu filho, ó. Mete o pneu aqui, ó. Olha lá. Já era. Aqui, ó. Esse negócio aqui dá o quê? 10, 15 centímetros. É difícil o cara ter habilidade pra passar aqui, ó. Exatamente aqui em cima, ó. Eu tô passando agora certinho, porque eu tô empurrando, né? Agora imagina você vir em alta velocidade e errar esse ferro aqui. Em vez de passar em cima do ferro, meter o pneu nessa brecha aí. Aí você tá enrolado. Eu, como não sou bobo, meu filho, parei e passei. Empurrando. Porque não é feio empurrar, não. Feio é ficar parado. Feio é fingir. E bora continuar girando o pé de vela. Nem que seja de barra da chuva. Bora! Bora, meu filho! Tô na companhia de dois malucos lá na frente, ó. Eu tô aqui nas proximidades da cidade de Tiros. Indo em direção a... Patos de Minas. Daqui a pouco eu chego lá. Valeu! E aí, Liberdade? Tu sabe nadar? Nós vamos ter que nadar aqui agora, ó. Olha o tanto de água. Nossa Senhora! É muita água. Olha só. Ainda bem que a Liberdade sabe nadar. Porque senão eu tava enrolado. Caraca, mas é muita água. Olha só. Bora! Coitada da Liberdade. Coitado de mim também, moço. Coitado nada. Saia todo mundo feliz. Porque a gente é feliz de guarda-chuva também. É bom que hidrata. Era uma vez, três bicicletas. Que agora precisa de... Revisão novamente, né? Novamente. Cara, Hernani do céu. Mas a bicicleta tá feia, hein? Acabou de sair da revisão. E acabou de gastar de novo. A minha partilha já foi embora. É mesmo. É. A gente tá gastando com saúde. Isso, Dudu. Exatamente. Exatamente. É melhor gastar na oficina do que na farmácia comprando remédio, né não? Tá louco? Boa, gostei, garoto. E ó, eu que não tô gostando nada de a Liberdade desse jeito, ó. Chegando lá em Pato de Minas, os caras vão ter que me arrumar uma revisão. Ô, por favor. Você é de Pato de Minas aí, ó. Será que vocês me dão uma moral aí de arrumar a Liberdade quando ela chegar? Em Pato de Minas. Nossa Senhora, mas tá... Olha só. E o freio, acabou? E o freio. Não, mas nós já deu um jeito. Vai bater, vai bater. Nossa, quase bati meio, gente. E o carro parou, é. Quase bati. A chuva e a areia comeu a partilha. Mas nós já deu um jeito aqui, ó. Ah, não. Tem mecânico na turma. É. Tem mecânico na turma. Ah, é aquele ali. Valeu, Dudu. Tamo junto. Tamo junto. E bora continuar. Ó, não sei se dá pra ver lá embaixo, ó. Olha o morrinho aqui. Olha o morrinho que nos espera. Cara, aqui não tem jeito não. Se a gente vai pro sul, pro norte, leste, oeste, pra qualquer lado que for, tem subida, né? Tem subida. Tem morro. Nosso lugar é privilegiado. É mais de casa com mil de elevação. Nossa, meu Deus. É Minas Gerais, não. É montanhas gerais. Bora! 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 Aqui, galera. Dica do Leozinho. Aí, ó lá, ó. Se o cachorro abanar o rabo pra você, é sinal que ele é bonzinho e não vai te morder. O problema é que aquele ali não tem rabo. Ele é cotoco. Mas, enfim, ela demonstrou através da atitude dela que ela é uma cachorra boazinha. Tá acompanhando a gente aqui por alguns metros. A gente tá do lado da fazenda aqui. Olha lá. Ela é carinhosa. Só não tem rabo. Olha lá. Não tem rabo não. Mas vocês viram que ela é uma cachorra boazinha. Provavelmente ela vai voltar daqui agora. Tchau, Totó! Tchau! Que bom se todos os cachorros fossem igual a essa aí. Tranquila! E de boa com os ciclistas. É, depois de mais ou menos 60 quilômetros girando o pé de vela em estrada de terra, de chão. Finalmente eu cheguei aqui na civilização, no chão preto. E agora irei em direção a Patos de Minas. Falta mais ou menos uns 80 quilômetros. Agora em torno de 4 e meia da tarde. Creio que vai dar pra chegar lá em Patos hoje ainda. Essa BR que eu vou pegar aqui agora é a MG352. E agora o pedal vai render um pouquinho mais. Vou dar um pouco da liberdade porque olha a situação dela. Pegamos uma chuva fortíssima. Vou lubrificar aqui novamente a corrente. Passar um pouquinho de cera. E aí é só sentar o bambu. Ou melhor, só girar o pé de vela até Patos de Minas. Dudu? Tamo junto, leuzeira. Obrigado pela presença ilustre. Que isso. Enani? Valeu. É o prazer de ter aqui, cara. Você é uma figura. Ai, cara. Realmente, você merece tudo de bom que tá acontecendo na sua vida. Você faz com amor. Obrigado. Não faz em feito. Porque pedala o tanto que você pedala. De lá pra cá. Obrigado. O prazer é meu, meu querido. Valeu demais. De verdade, obrigado aí por vocês ter me escoltado aí esses 30 quilômetros. De tiros até aqui. Tá bom? Tamo a vinha, mas viemos. Que nada, você tá com modéstia. Valeu, de verdade. Obrigado, tamo junto. E até a próxima. Se Deus quiser. Pessoa igual você, ilumina o mundo. Ô, cara. Tamo junto. Valeu. Bom, acabei de chegar aqui na MG 354. E ó, tem acostamento. Ô, maravilha. Acabei de me despedir ali dos meus amigos. Hernani e o Dudu. Lá de tiros. E agora, a partir daqui, sou eu e a liberdade rumo a Patos de Minas. Até que não tá muito longe, não. Tô vendo aqui na placa. Aqui da frente, falta 70 quilômetros. Olha aí. Patos de Minas. Tô chegando, hein? Ó quem veio me escoltar aqui em Lagoa Formosa. Quem? 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 Eu tamo junto, Leozinho. Bikecast. Olha lá, meu bem. Tamo junto, meu querido. Tamo junto, Leozinho. É nóis. Você é diferenciado, viu? Que isso, Leozinho. É um prazer te receber em Patos de Minas. Sua próxima parada. Bora lá? Pronto, bora. Prazer é meu, cara. Muito bom rever você, cara. Você tem uma energia espetacular. Quem acompanha os meus stories, o meu YouTube, o meu Instagram, sabe que esse cara aqui é diferenciado. Vocês com certeza já viram ele aí nos meus stories lá na... Em Araxá. Em Araxá. Aquilo lá foi... Foi demais. Foi demais. Já tamo preparando pro próximo. Pronto. Nos vemos lá no próximo. E a galera aqui, ó, de Lagoa Formosa. Ó, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Valeu demais. Tamo junto. É nóis. Todo mundo unido. O único motivo. Sabe qual que é o motivo? O motivo da qual todo mundo tá aqui reunido. É ela, ó. Tudo por causa da bicicleta, velho. É impressionante como a bicicleta move pessoas, une pessoas. É por esse e outros motivos, Renatinho, que eu continuo girando um pé de vela, meu filho. Não pode parar. Não pode parar, não. Fala, galera. Boa noite. Graças a Deus. Missão dada, missão cumprida. Cheguei aqui em Patos de Minas. Escoltado pelo meu amigo Dieguinho. E aí, Dieguinho, tudo bem? Tudo bom. Valeu, hein? Obrigado, hein, cara. Valeu pela escolta aí. Renatão, mais uma vez. Obrigado pela escolta. Tamo junto. Agora é tomar banho. Isso mesmo, tomar banho. Eu tomo banho, né? Eu tomo banho, tá, gente? Encher o bucho, recuperar a energia e amanhã tem mais. Valeu. Abraço. Até o próximo vídeo.